O violão sempre está afinado E no costado da gaita campeira Levanta a poeira e a moça se encanta Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala Meu violão eu sempre levo junto Nas carreiradas ou em qualquer rodeio Meu violão eu sempre levo junto Nas carreiradas ou em qualquer rodeio E nunca falta uma china gaviona Que se apaixona por um bordoneio E nunca falta uma china gaviona Que se apaixona por um bordoneio Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala E neste tranquito de rancheira Temos a honra de convidar A todos os dançadores de rancheira Deste querido Brasil Para marcar o passo da rancheira No tranco do raça gaúcha Marcando o passo gaúcha Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala Marcando o passo na sala É que a chinoca se embala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala E no tranquito dessa rancheira Levo a chinoca enrolada no pala E no tranquito dessa rancheira